Aí tem que imoldurar essa passagem aqui, imoldurar, né? Não é fácil não, meu brother, isso aí é pra poucos, viu? Passamos por 355 etapas pra chegar até aqui. É, já vi um bom sirupim, pô, olhando pro jato, né? Já começou a lenda, já começou a lenda. Mas graças a Deus, amor, tudo certo. Tá um, amor, um bom, um pretadão mesmo. Então, é isso aí que eu quero saber, velho. Se vai sobrar umas duas, três cadeirinhas pra mim vir sentado, deitado, né? Não se define dar a passando e o aéreo, velho. Tá a passando e o aéreo, velho, que eu tô louco, tô mais no mundo. Eu nunca esperei tanto pra chegar, velho. Nossa, eu tô agoniado pra chegar aí sim, já, moleque. Não tá louco? É ótimo. Tô agoniado pra entrar no corte por 15 dias. Mandeira pra cá, velho. Nossa, meu. Dia 13, aniversário do Guedes. Dia 18, lança a música danada. É dois dias de festa já. E aí, ó, dia 20 é o do urso. Sem parar. A gente sai que dia, não? A gente sai que dia, não? 21. 21. Quem mentiu que é, por que eu? Qual que é mais dia? É, aniversário do Guedes, dia 13. Fazer um zoom. Vamos, vamos. Tem que fazer. Ô, no Hawái, tem um dia que ele falou numa frase, nem que ele entendeu. Tá metido? Aham. O que que eu falei, velho? Não sei. Eu bujo, eu não sei. Ele falou, eu não sei. Ele falou. Ele falou, a galera podia ficar de quarentena dentro do avião. Então, imagina, 15 dias voando. Todo mundo dentro do avião. Aí cai. Certeza. Aí cai uma hora ou aqui. Não, ela cai. É, esquece. Olha aquele como que é, falando na capital, também que eu quero. Olha a sua placa, moleque. Olha a sua placa. Hoje vem. Ó, a nova. Quem estava com saudade dele, ele montou o Pimpom Tour. Welcome back, Pimpom. Tá na praia, meu irmão. Ok. Eu gosto de querem. O que querem. E que eles é o que anota por tempo. O que querem. Vai ser bizarra, essa trip. Vai ser bizarra, essa trip. Aí. Aqui é só pode. Pô. Só pode pode. Não, é, mano. Filma, Pimpom. Não se dá pra poucos, não. O cara conseguiu torrar o topete. Topete novo. Acabou de comprar, o cara já torrou. Olá, olá. Torrou, cara. Atenção, senhoras e senhores. Estamos aqui apresentando o voo da WSL. Preparado para voar para Sidney. Estaremos chegando com o céu parcialmente nublado. Chegando às seis horas da manhã em Sidney, se Deus quiser. Chegando às seis horas da manhã em Sidney Kam